Você sabia que é possível utilizar a função texto do Excel para trabalhar com datas? Eu sou Jennifer Oliveira, sou MVP Microsoft e fundadora do Grupo TAM, e o nosso objetivo é te ajudar a se destacar no mercado através das principais ferramentas de análise. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, como é que a gente consegue utilizar a função texto para trabalhar com datas dentro do Excel? E eu vou te falar que essa é uma das minhas aplicações preferidas. Para isso, eu já estou aqui com o arquivo que eu vou utilizar aberto. Caso você queira fazer o download dele, ele está disponível aqui na descrição desse vídeo. Então, corre e já faça o download para você não perder. E uma vez que a gente está aqui com este material, nós temos diversas informações de data aqui dentro com as quais a gente consegue trabalhar. E a função texto, o que essa função faz? O objetivo da função texto nada mais é do que pegar um determinado valor, seja ele um valor, um número ou até mesmo um valor de data, e transformar ele em texto. Então, a gente consegue fazer essa transformação, no entanto, apresentando de diversas formas diferentes. Já vou adiantar aqui que os meus preferidos são os dias das semanas e o mês por extenso. Mas daqui a pouquinho a gente já vai chegar aqui nessas opções. Então, como que funciona aqui essa função texto? E como a gente viu, o objetivo dela é transformar um valor em um formato de texto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é selecionar qual é o valor que a gente quer trabalhar. Nesse caso, nós vamos selecionar aqui o campo de data. Então, selecionei essa primeira célula aqui, ponto e vírgula. E agora a gente vai colocar qual é o formato que a gente quer trabalhar. Então, se eu quero mostrar qual é o dia, eu vou aqui abrir aspas e eu vou colocar o seguinte código. Duas vezes a letra D. Simples assim. Quando você coloca duas vezes a letra D, o Excel vai entender que você quer visualizar esse campo no formato de data da seguinte forma. Então, sempre com dois números. Se for 1, vai ficar 01. Se for dia 9, vai ficar 09. E aí, sucessivamente. Então, vamos aqui, entre aspas, colocar as duas letras D e fechamos aspas. Vou fechar parênteses agora. E olha só, ao dar Enter, ele já vai ficar aqui no formato que a gente deseja. Vou dar aqui um duplo clique. Olha só, dei um duplo clique e ele já vai levar essa informação para todas as demais linhas, sem você precisar ficar sofrendo. E olha só, ele vai pegar sempre exatamente o dia de cada uma dessas datas. Então, ele consegue fazer aí essa conversão. Da mesma forma, a gente consegue converter. Só que, e se a gente quisesse saber, ao invés de qual é o dia, separar essa informação da data? E se a gente quiser saber qual é o dia da semana? Então, eu quero fazer uma análise para verificar vendas por dia da semana. Então, utilizando aqui a função texto, nós vamos, neste primeiro exemplo, vou com o sinal de igual e vamos usar a função texto. Abre parênteses, quantidade de demandas que entram de segunda, terça, quarta, quinta, se tem sazonalidade e aí em diante. Para isso, a gente também consegue utilizar aqui a função texto. Vamos pegar o valor que a gente quer converter. Nesse caso, queremos aqui o campo de data. Ponto e vírgula e entre aspas agora, na parte de formato, eu vou colocar três vezes a letra D. Então, eu coloquei duas vezes e ele ficou no formato numérico desse jeito aqui. Se eu coloco três vezes a letra D agora, olha só o que vai acontecer. Vou fechar aspas, fechar parênteses. Quando eu dou um enter agora, ele vai trazer o dia da semana de forma abreviada. Então, nós temos aqui sexta, se eu der um duplo clique, segunda, sexta, segunda, quarta, sábado, terça e aí sucessivamente. Ele vai trazer aqui sempre o dia da semana de forma abreviada. E também temos como trazer esse mesmo dia da semana de forma completa. Então, o nome completo. Segunda-feira, terça-feira e aí em diante. Então, para isso, vamos agora utilizar mais uma vez a função texto. Vou selecionar o valor que eu quero transformar, nesse caso, o nosso campo de data. Ponto e vírgula. E agora, quatro vezes a letra D. Então, deu para pegar? Duas vezes nós temos os dois números por extenso, os dois números do dia. Três vezes a letra D, ele vai extrair o dia da semana de forma abreviada. E quatro vezes a letra D, ele vai trazer o nome do dia da semana de forma completa. Então, coloquei aqui quatro vezes a letra D, dei um enter e prontinho. Temos aqui, sexta-feira. Observem que sempre bate, tá? Obviamente, a informação é a mesma. A única coisa que muda aqui é a forma que ele está apresentando. Antes da gente continuar, caso você queira começar a dominar o Excel de uma vez por todas, corre aqui no link da descrição que a gente tem uma formação express para você destravar o poder dele em dez dias. Então, dá uma olhada aqui na descrição para você não perder e começar a arrasar com o Excel o quanto antes. Então, continuando, temos também como trazer o mês. Vamos entender o que a gente fez com os dias. Então, com os dias, nós utilizamos o código, a letra D, como abreviação. Então, para o mês, nós vamos utilizar a letra M. Então, como que a gente extrai o número do mês, o mês abreviado, o mês completo? Exatamente da mesma forma que a gente fez aqui a extração dos dias, só que agora utilizando a letra M. Então, para trazer o número do mês, vamos utilizar aqui a função texto. Vou pegar aqui o nosso campo de data, ponto e vírgula. Se eu quero mês com dois números, eu vou trazer aqui, entre aspas, duas vezes a letra M. Fechei aspas, fechei parênteses e prontinho. Primeiro mês é dezembro e aí em diante. Mês abreviado, exatamente da mesma forma também. Então, vamos pegar o valor. Só que agora, ponto e vírgula, nós vamos utilizar três vezes a letra M. Então, vou colocar aqui três vezes essa letra M, dei um enter e nós temos o mês abreviado. O mês por extenso, já pegamos o jeito, né? Nós vamos utilizar aqui a função texto e vamos pegar aqui o valor que a gente deseja. Dessa vez, quatro vezes a letra M, exatamente da mesma forma para o dia da semana de forma completa. Fechei parênteses e temos aqui o nosso mês por extenso. E por fim, porém, não menos importante, nós temos como extrair também o ano, também usando a função texto. Então, agora, se D era para dia, M para mês, o que a gente vai utilizar para ano? A letra A. Então, para extrair aqui o ano que nós estamos analisando, nós vamos pegar aqui o valor. E nós tanto podemos utilizar, entre aspas, duas vezes a letra A. Se eu fechar aspas aqui nesse caso, o ano ele vai ficar com os dois últimos dígitos. Então, 21. Agora, se eu utilizar aqui quatro vezes a letra A, ele já vai ficar com o ano completo. Então, 2021. Você consegue, então, alterar e escolher a forma que mais te interessa. Agora, me conta aqui nos comentários se você já conhecia essas opções. E se você gostou dessa aula. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima.